Oi meninas, tudo bem com vocês? Tô gravando em um outro lugar hoje, diferente. Como vocês viram no título, o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou falar tudo que eu faço aqui no meu cabelo, os tratamentos que eu tenho feito nele pra mantê-los saudável, já que eu tô usando bastante tintura ultimamente. E eu resolvi gravar aqui no banheiro, porque assim, todos os meus produtos ficam aqui. E pra eu levar todos eles lá pro estúdio do meu pai, ia dar muito trabalho. Eu falei, então eu vou gravar aqui mesmo, a luz é boa, nada de maquiagem, não precisa ficar reparando muito detalhe, então eu resolvi gravar aqui. Eu queria gravar ao contrário, né, de frente com os produtos. Só que aí a luz não fica muito boa, o vídeo ficou muito escuro. Então eu resolvi fazer assim, eu vou pegando os produtos aqui na frente e vou mostrando pra vocês o que que eu tô usando, tá bom? Então, o que que eu tô fazendo no momento? Eu tô seguindo o cronograma capilar, que eu já falei dele lá no blog. Vou falar resumidamente o que que é, pro vídeo não ficar muito longo. Você faz um cronograma, óbvio, em que você segue três tipos de tratamento pro seu cabelo. Que você faz três tipos de tratamento pro seu cabelo, dando pro fio do seu cabelo tudo que ele precisa. Então você precisa fazer a hidratação, a nutrição e a reconstrução. Então assim, eu vou falar um pouco deles. Quando eu estiver falando dos produtos, eu falo um pouco o que que é cada um e como que eu tô fazendo. Mas basicamente, eu tô intercalando a hidratação e a nutrição toda semana e faço a reconstrução uma vez a cada 15 dias. Pra saber o ideal pro seu cabelo, se é pra fazer uma vez por semana, uma coisa a cada 15 dias ou uma vez por mês, eu recomendo você ir lá no post do cronograma capilar pra você entender direitinho como funciona. Eu vou deixar o link desse post na descrição do vídeo aqui no YouTube e também na descrição do vídeo do post lá no blog. E aí vocês acessam qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir lá no post e comentar, tá bom? Então, lavagem. O que que eu tô usando pra lavar meu cabelo? Depois que eu fiquei ruiva, eu tive que optar sempre por um produto, por um shampoo que ajude a manter a cor. Então, vou pegar aqui, ó. Eu tô usando no momento esse shampoo da Vela. Eu ganhei num evento, chama Vela Brilhante. Ele é exclusivo pra cabelos tingidos. Eu gostei muito dele porque eu percebi realmente que assim, usando ele, meu cabelo desbotou bem menos, assim, desbotou menos rápido, porque assim, desbotar ele vai desbotar. Mas eu achei que ele desbotou bem menos do que quando eu tava usando outros shampoos pra cabelos tingidos. Eu gostei bastante dele e é o que eu tô usando por enquanto. O problema do shampoo pra cabelos tingidos é que assim, como ele ajuda a segurar a cor, ele realmente não tira, parece que não tira toda a sujeira do cabelo, todos os resíduos do cabelo. Então, de vez em quando eu preciso já usar um shampoo transparente pra realmente ajudar a tirar um pouco do excesso dos resíduos. Eu não uso anti-resíduos sempre, porque se eu usava, desbotar ainda mais no meu cabelo. Então assim, eu só uso anti-resíduos uma semana antes de tingir meu cabelo de novo. Se eu vou demorar pra tingir, eu não uso. Então, pra ajudar a limpar melhor o cabelo, eu, de vez em quando, uso um shampoo transparente. Eu usava um amarelinho da Seda pra cabelos oleosos, gostava bastante. Ele acabou, eu resolvi comprar esse Dope & Training, que é o brilho extremo. Já fiz resenha dele lá no blog, eu gostei muito. É muito bom, realmente parece que ajuda a dar brilho. Um cachorrinho latindo aqui, desculpem, não é meu. E ele é muito bom, gostei. Ele limpa bem o cabelo e realmente dá um brilho bem legal. Hidratação. O que é hidratação? Você vai hidratar, como o próprio nome diz, você vai repor a água perdida dos fios do seu cabelo. Quais os produtos que hidratam? Semidilino, vitamina E, vitamina A, vitamina B5, famoso, Bepatol. A maioria das vitaminas, elas fazem reposição hídrica do cabelo. O que eu tô usando pra hidratação? Então, uso também essa máscara, ela também dá brilhança pra cabelos tingidos. Gostei muito dela, logo logo eu faço resenha no blog do shampoo e da máscara. Ela é muito boa, ela é toda chique, porque ela tem, cadê aí? Partículas e diamante. Chiquitosa. E essa daqui é pra cabelo normal, afino, com coloração. Meu cabelo, ele é fino, então, ganhei certinho. O cheiro é muito bom. Hidrata. Bem legal, o cabelo fica muito macio. Gosto bastante dela. Uso também esse kit aqui, deixa eu pegar, de plástica de argila da Cadivel. Gente, eu procurei, isso aqui é de argila branca e ácido hialurônico. Nutrição máxima dos cabelos danificados. Assim, pelo que eu entendi isso, pra mim é hidratação. Por quê? Porque não é feito à base de óleo, não tem queratina pra ser reconstrução. Mas eu chamo de plástica, por ele ter argila branca e ácido hialurônico, eu classifiquei como hidratação. Eu não sei se eu fiz certo, mas quando eu uso, eu sinto meu cabelo hidratado. Então, eu acho que eu estou usando pra função certa. Enfim, eu adoro utilizar os três juntos. Eu já fiz a resenha dele no blog, vou deixar a descrição também aqui no vídeo, então se vocês quiserem saber como que usa, qual o resultado, vocês vão lá no post, mas é muito bom. E gosto também dessa máscara da Seda, Seda Pro Color, que é a cabela dos change yields. Adoro essa máscara, ela realmente faz uma... Eu sinto mesmo aquela reposição hídrica que eu falei pra vocês. Eu ponho a água. Ajuda um pouco a manter a cor. E quando eu uso máscara, assim, Seda, Pantene e Dove, o que eu faço pra deixar ela mais forte? Nosso querido Bepantol. Na verdade, eu uso o Bepantol em todas as minhas máscaras de hidratação hídrica. Então, na máscara da vela, na máscara da caixa de vela eu não gosto de usar, mas com a vela, com a seda, eu sempre gosto de usar o Bepantol solução pra fortalecer um pouco mais a máscara. E eu acho que é de hidratação. É isso. Aí a gente tem a nutrição. O que é a nutrição? A nutrição, ela vai repor... É uma reposição que é chamada de reposição lipídica. Ou seja, ela vai repor o óleo em seu cabelo. Então, quais são as máscaras que vão agir como máscara de nutrição? Todas as bases de óleo. Então, óleo de argã, óleo de macadâmia, óleo de coco, óleo de amêndoas. Tudo que é feito à base de óleo é feito pra fazer a nutrição. E como que eu faço a nutrição? Eu faço justamente de duas formas. Através da omectação, que eu já falei no blog sobre ela, que é... Eu chamei lá no blog de hidratação, pré-shampoo, de hot oil argã. Enfim, todas que você precisa passar um óleo no seu cabelo antes de lavar, é a omectação. Como que eu faço? Eu já fiz muito com azeite, que não tá aqui. Não tá aqui. Tá lá na cozinha. Você passa o azeite no cabelo, deixa por no mínimo uma hora, duas horas. Às vezes eu deixo... Eu chego da academia, passo o óleo no cabelo. Eu chego da academia três, quatro horas da tarde, passo o óleo no cabelo. Fico lá resolvendo minhas coisas. Quando der oito horas, nove horas da noite, eu vou lavar. Eu faço desse jeito. Também eu uso óleo de coco, mas aí eu quero deixar uma dica especial pra vocês. Eu comprei esse óleo de coco aqui, ó, da Daniele. Fui lá, óleo de coco capilar, sata vegetal, comprei. Fiz a omectação no meu cabelo, passei lá, fiquei um tempão e depois lavei. No primeiro momento, realmente, o cabelo ficou ótimo, eu gostei. Aí eu fui e dei a dica no blog e uma leitora me alertou. Falou, Manu, esse óleo que você tá usando não é um óleo 100% vegetal. Ele tem mistura na fórmula. Dá uma olhadinha. E se ele realmente tiver mistura, não usa, porque assim, no primeiro momento fica bonito, mas depois não. Aí eu fui olhar. Aí tá bem aqui, né? Eu molhei a composição quando eu comprei. E aí, gente, parafina líquida, óleo mineral e óleo de coco. Gente, eu comprei um negócio, tá escrito sata vegetal. Eu tinha certeza que era óleo puro, tudo que eu paguei barato pra caramba, 4 reais. Mas enfim, eu achei um absurdo não estar especificado na embalagem que o negócio é misturado. Poxa, né? A gente vai comprar um negócio, tá escrito aqui que vegetal, você não vai achar que o negócio é misturado. Então assim, quando vocês forem comprar um óleo pra fazer uma equitação, não importa qual óleo, seja se é de amêndoa, se é de coco, se é de argã, olhem a composição. Se tiver qualquer outra coisa diferente do bendito óleo, não compra. O óleo de coco, você pode comprar naquela casa de produtos naturais. Aquele mesmo óleo de coco que as meninas tomam pra emagrecer, é o mesmo que você pode usar no seu cabelo. Então compra nessa casa de produtos naturais, você vai ter certeza que ele é 100% natural. Eu tô fazendo com azeite, já fiz com óleo de coco, com o que eu tinha aqui, acabou e eu vou comprar de novo, porque é muito bom. Pra mim, um dos melhores que eu achei, no meu caso, no meu cabelo, foi o óleo de coco. Mas aí você tem que comprar aquele que é 100% natural. Eu fui enganada. Então tomem cuidado. Se forem comprar o óleo, olhem a composição. Então eu faço, já fiz com azeite, já fiz com óleo de argã, que eu uso, ai, desculpa, que eu uso o óleo de argã da Ienza, que pra mim é o que mais se aproxima ao Moroccan Oil, que é o oficial. E o óleo de coco da casa de produtos naturais. Então, como eu falei pra vocês, eu passo óleo no cabelo, às vezes no comecinho da tarde, eu só vou lavar à noite. E quando eu lavo, eu sempre gosto de usar um shampoo transparente. Porque se você não usar um transparente, se você não usar um shampoo que não limpe muito, parece que o cabelo fica pesado, com excesso de óleo, e eu não gosto muito. Então eu gosto sempre de usar um shampoo transparente após a aumentação. E aí depois eu vou e hidrato com uma máscara simplesinha, com a da seda, ou com... Enfim, eu uso uma máscara qualquer, com o hepató sempre, só pra dar aquela entretadinha, mas assim, quando você faz a aumentação e você lava, mesmo lavando, o cabelo ainda fica macio, fica pesado, fica ótimo. Eu recomendo vocês fazerem. E aí eu vou intercalando. Uma semana eu faço a aumentação e na outra eu hidrato com uma dessas máscaras de óleo. Então, qual o que eu costumo usar? A minha preferida, sem dúvida, é a amo, da Ienza, de óleo de macadâmia. É a minha preferida. Ela é muito boa. Eu vou provar que ela é a minha preferida. Tá acabando. Tem um cheiro maravilhoso. Nossa, gente, minha máscara preferida na vida de umectação, tá? Amo, amo, amo. Amo, eu amo, amo. Eu uso ela. Outra que eu uso também é essa daqui. Da BioStratus, pós-progressiva. Eu falei dela lá no blog. Quando eu fiz progressiva, eu fiz progressiva uma vez só na minha vida, eu não me dei bem com o produto que eu usei. E aí, logo em seguida que eu fiz a progressiva, eu usei essa bendita máscara. Primeiro eu usei a máscara antes da progressiva. Eu adorei. Quando eu fiz depois da progressiva, eu vou de... Agora que não tem mais progressiva no meu cabelo, eu vou ter a gosta dela de novo. Então, ela tem óleo de cártamo e argã. Ela também tem um pouco de queratina. Então, ela meio que reconstrói e nutre ao mesmo tempo. Mas eu considero ela mais como uma máscara de nutrição do que de uma de reconstrução. Tem um cheiro bom. E quando o meu cabelo não tem progressiva, ela é ótima. Então, eu uso também. E uma que eu estou usando, que eu estou amando ultimamente. Eu fiquei muito impressionada. Porque eu nunca me dei bem com as máscaras da Niele. Niele, não, desculpa. Da Novex. Porque elas sempre foram fraquinhas para o meu cabelo. E aí, chegou a óleo de... Eu não sei se fala ojão ou se fala o ron, porque é lá do Caribe. É o óleo de ojão da Novex. O ron, sei lá. E é muito, 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 muito boa. Assim, usando os dois juntos. Eu não usei separado, porque eu nem quis testar. Eu gostei tanto dos dois juntos, que eu gostei. Tem a resenha no blog, que eu vou deixar também a descrição. Todos os produtos que eu falei aqui, que tiver resenha, eu vou deixar na descrição, para facilitar. E é muito boa. E eu tenho resultado muito parecido quando eu faço a umectação pré-shampoo. Então, eu vou intercalando. Uma semana, eu uso a umectação pré-shampoo. Na outra, eu uso a ano. Aí, depois eu faço de novo pré-shampoo. Aí, depois eu uso essa. Aí, depois eu faço a dojulando. E aí, eu vou na biostatos. E, enfim, eu vou intercalando. Sempre. Porque aí, meu cabelo não acostuma. E eu gosto de fazer assim. Reconstrução. Reconstrução é a mais fácil, né? Assim, de encontrar na perfumaria. Que é... Não me fala de reconstrução. Então, tudo a base de queratina. Toda a máscara reconstrutora. Toda a máscara repositora de massa. Toda a cauterização. Toda a queratinização. Tudo a reconstrução. O que eu uso no momento? Então, assim. Eu faço a cauterização. Geralmente, eu faço a cauterização. Uma vez por mês. Uma vez a cada dois meses. Eu vou intercalando os tratamentos. Eu não sei exatamente quanto que dá. Mas eu vou falando pra vocês. A cauterização. Eu faço a cauterização caseira. Que eu ensinei no blog. Link tá aqui embaixo. Que eu faço utilizando a queratina da Charis. Aqui. Queratina Her. Gosto muito. Expliquei no blog como que eu faço a cauterização caseira. E eu sempre faço logo depois que eu tinge o meu cabelo. Então, eu tinge o meu cabelo. Vou lá e cauterizo. Às vezes no mesmo dia. Às vezes na primeira lavagem pós-tintura. Mas eu sempre faço logo depois que eu tinge. E aí eu vou seguindo. Ah, fiz a cauterização. Então, vou fazer hidratação, nutrição. Até dar 15 dias na frente. Pra fazer de novo a reconstrução. O que eu uso? Além da cauterização. Essa máscara da seda repositora de massa. Ela é revitalização e reposição de massa. É legal porque ela tem cacau, carité e repositora de massa. Então, ao mesmo tempo que ela repõe, ela hidrata. É bem legal. Gosto muito dela. Ela tem um cheiro maravilhoso. Muito, muito, muito boa. Recomendo a máscara baratinha e muito boa. Vale a pena. E aí, fora a cauterização, a reposição de massa da seda. Minha máscara de reconstrução preferida. Absolute Repair da L'Oreal. Amo, 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 amo. A minha máscara de introdução preferida é a Amo da Yenza. Minha máscara de reconstrução preferida é a Absolute Repair da L'Oreal. E eu ainda não tenho nenhuma máscara de hidratação preferida. Vou descobrir. Vai achar uma ainda. Gostas que eu tenho, mas ainda não é, tipo, conquistou meu coração como a da Yenza e essa conquistaram. Tem um cheiro muito bom, ela é dura, ela não cai. Ela reconstrói bem. Gosto muito dessa máscara. Outro produto de reconstrução que eu uso é o Fiber Silk da L'Oreal. Já falei dele lá no blog. Porque, assim, o Fiber Silk é utilizado junto com essa amponinha aqui, ó. Certo? Só que acontece. O Fiber Silk, ele tem que ser utilizado quando o cabelo tá hiper mega master blaster danificado. Porque meu cabelo ficou assim quando eu fiz aquela água progressiva que não deu certo. Então, você usa o Fiber Silk, a ampula e a máscara, é perfeito. O resultado é maravilhoso. Assim, na primeira aplicação você já vê o cabelo 70% restaurado. E é muito bom. Só que depois o seu cabelo já tá mais ou menos, por exemplo, meu cabelo já tá caminhando pro saudável, ele já não faz mais efeito. Quer dizer, praticamente não é nada que você veja. Você faz e parece que você não fez nada. Então, hoje eu não uso mais a ampula. Eu uso só a máscara, porque, inclusive, o pessoal da L'Oreal fala que pra você manter os resultados do Fiber Silk, é bom você ficar utilizando a máscara. Então, eu uso também, intercalando com todos os produtos de reconstrução. Só que aí, no dia que eu uso o Fiber Silk, porque assim, essa máscara, ela é boa. Só que ela é uma máscara de reconstrução. Máscara de reconstrução, de reconstrução, deixa o cabelo meio seco, meio espigado. Então, pra não o cabelo não ficar assim, no mesmo dia que eu uso o Fiber Silk, eu uso esse shampoo da Absolut Repair. Ele chama Cleasing Balm. Ele é um shampoo condicionador. Já falei dele no blog também, deixarei um pouquinho embaixo também. Ele é um shampoo, mas ele parece condicionador. Quando você lava o cabelo, ele não espuma. Mas, assim, ele lava. Óbvio que não é aquela lavagem que você espera de um shampoo transparente. Você sente que ele lava, mas ele hidrata muito. Então, eu gosto de utilizar esse Pism Balm e logo em seguida passar o Fiber Silk, porque aí eu restauro, não deixo o cabelo muito seco, como se eu fosse usar só o Fiber Silk. Então, eu uso os dois juntos. E aí, eu acho que do cronograma capilar, eu falei de estudo. Estou olhando aqui para as minhas máscaras. Ah, tá. Tem uma máscara aqui que eu quero falar dela. Essa é a máscara da Dove. Proteção Térico. Essa máscara está escrita aqui. Micro Aqua Serum Vital Keratin Reparo Cabelo Danificado. Ou seja, eu tenho a impressão que ele é uma máscara reconstrutora, né? Mas eu sinto no meu cabelo que ela hidrata mais do que reconstrói. Enfim, é da Proteção Térico que eu gosto de usar lá sempre no dia que eu vou usar chapinha ou no dia que eu vou usar bem gris. Porque eu sinto que realmente parece que protege um pouco mais do que se eu usasse as outras, sabe? Quando eu era loira, eu usava chapinha sempre. Agora que eu estou ruiva, eu estou conseguindo reconstruir o meu cabelo, então eu não estou mais usando chapinha. Tipo, se você reparar, ainda tem umas ondulações no meu cabelo, principalmente aqui de baixo, tá vendo? Que não me incomoda, então acabo deixando. Aqui está só secado, só sequei com o secador. Aqui está vendo as ondas, ó? Está vendo? Eu acredito que quando eu reconstruir o meu cabelo vai sair tudo, espero. Mas pelo menos eu não preciso mais usar chapinha sempre. Então assim, num dia que eu vou numa festa, ou um dia que eu quero que o cabelo fique 100% liso, ou um dia que eu quero usar babyliss, eu uso a máscara da Dove, ok? E... Leavings. O que eu uso de leavings? Depende do dia. Quando o meu cabelo, quando eu uso alguma máscara, por exemplo, a AMO, que é uma máscara que hidrata muito o meu cabelo, a AMO da IENSA, lá de macadamia. Então assim, se eu usar algum creme muito pesado depois, o cabelo pesa. Então, nessas ocasiões, quando eu uso a AMO, para a proteção térmica, eu uso o próprio óleo de macadamia. Porque ele é um óleo, mas ele é muito líquido, e aí ele não pesa no cabelo. Então assim, quando eu sinto que o meu cabelo vai pesar, eu gosto de usar a AMO, o óleo de macadamia, com proteção térmica. Mas outras vezes, eu gosto de usar dois tipos de leavings. Eu gosto de usar a AMO, também, da IENSA. Ele hidrata muito o cabelo, gosto bastante, só que tem que tomar cuidado com ele, porque como ele hidrata muito, se você pesar a mão, ele deixa o cabelo muito pesado. Então tem que tomar cuidado. Assim como esse, que também é da IENSA. IENSA LIS, deixa o cabelo super lisinho, até quando você vai secar naturalmente, eu gosto de utilizar ele, que parece que ele seca mais lisinho. Gosto bastante dele. Os dois tem que tomar cuidado, porque se errar a mão, pesa. Quando eu vou utilizar a chapinha, e quando eu vou utilizar a babyliss, além de usar a máscara do Viproteção Térmica, eu gosto de utilizar esse spray aqui, do Viproteção Térmica. Ele parece água, é muito legal. Ele não pesa em nada no cabelo. Por que eu gosto de utilizar ele? Porque eu uso meu living normal, qualquer um dos dois, e eu posso utilizar a quantidade que eu quiser desse negócio e não pesa. Gosto muito e ele protege bem. Então, no dia que eu uso a máscara da Dove, eu vou usar algum dos meus livings que eu falei aí, e aí, antes da chapinha, antes da chapinha eu gosto de usar. Porque como todos têm proteção térmica, não tem muito problema. Mas aí, antes da chapinha, eu gosto de proteger mais ainda, e eu passo isso aqui. É muito bom. E com o reparador de pontas... Nossa, gente, eu uso muita coisa, né? Reparador de pontas, eu uso... óleo de argã e cátamo da Biostrados, óleo de macadâmia da Ienza e óleo de argã da Ienza. Esses três aqui. Um produto que tá salvando o meu cabelo, que eu descobri há pouco tempo, eu não falei dele no blog ainda, mas eu vou falar logo. É o acidificante profissional. Quer dizer, esse é profissional, mas esse aqui é o acidificante. O que que ele faz? Ele acidifica o cabelo? Ah, não, não é isso. Olha só. Um cabelo virgem, natural, ele tem o pH 5,5. Se vocês lembram daquela escalinha de pH, vai de 0 a 14, 7 é neutro, menor que 7, eu não sei se é por esse lado. Menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico. O cabelo natural, bem tratado, ele tem o pH 5,5. Um shampoo anti-resíduos, se eu não me engano, ele tem o pH 8, ou seja, é ácido. Uma tintura tem o pH 9, a progressiva pH 10. Eu não lembro exatamente, eu sei que assim, todos esses produtos, alisantes, progressivas, tinturas, descolorantes, tem o pH super alto. E eles abrem a cutícula do cabelo e na maioria das vezes não fecham. Então o que acontece? Essa cutícula tá aberta. E aí você coloca hidratante, coloca óleo, coloca tudo, mas a cutícula tá aberta. Então tudo que você coloca, vai embora, na lavagem. Por isso que às vezes você sente que você hidrata, que você reconstrói, que o seu cabelo não tá respondendo. Por quê? Porque o pH tá muito alto. O que você tem que fazer? Trazer o pH pra baixo. Fazendo o quê? Usando um acidificante. Esse aqui é o da Capro, é o único que eu conheço por enquanto. Eu não conheço outra marca. Eu paguei acho que 45, 50 reais nele. Mas ele dura muito, tá? 230 gramas, porque não é uma coisa que você usa muito. Assim, quando você tá usando, quando você tá cópia bem danificada, você pode até usar uma vez por semana. Quando o seu cabelo já tá melhorando, você tem que usar uma vez a cada 15 dias. E depois, quando o seu cabelo estiver bom mesmo, uma vez por mês, depois tingir o cabelo. Por quê? Porque o que acontece? Você vai usar um acidificante e ele vai fechar a escama. Ótimo. Só que se você usar demais, ele vai fechar a escama demais. E aí você vai hidratar e também não vai entrar lá no meu fio do seu cabelo, porque tá muito fechado a escama. Então você tem que usar, mas com cuidado. Então, olha ali, o cabelo tá muito danificado. Pes progressiva, descoloriu, tingiu, fez um monte de coisa. Tá com pH 21. Você vai usando o acidificante, aí você vai percebendo que o cabelo vai respondendo melhor a hidratação, vai perceber que o cabelo tá menos danificado. Aí você vai usar uma vez a cada 15 dias, depois uma vez por mês. Eu estou usando no momento uma vez a cada fim de dias, mais ou menos. É muito legal utilizar depois que tingir o cabelo. Porque quando você tinge o cabelo, as escamas estão super abertas, você vai lá, fecha. Além de deixar o cabelo mais macio, ele vai ajudar a segurar um pouco mais a cor. Gente, é muito legal. Quando você tinge o seu cabelo, quando você enxágua, você não sente que o cabelo fica meio duro, meio... Se você passa o negócio, o cabelo fica uma manteiga escorrendo. É muito bom. É um pouco caro, mas vale muito a pena comprar. Eu acho que fez uma diferença enorme o tratamento do meu cabelo esses últimos dias. Enfim, depois eu faço uma resenha completa dele, tá? Mas basicamente, ele vai normalizar o pH. Vai fazer o pH do seu cabelo cair para o mais próximo do normal, que é o 5,5. Para finalizar, quando meu cabelo tá desbotado, como agora, por exemplo, que tá mais amarelo do que acobreado, eu uso os meus tonalizantes, que eu amo, já falei deles no blog. Esse aqui é o Color Intense da Salsicamura. Esse aqui é o Keratom da Kert. Gosto mais do Keratom da Kert, porque eu acho que ele dura mais, só que ele é muito laranjinha e às vezes eu acho que fica muito artificial. O cobre da Salsicamura é um cobre mais fechado, mais natural. O que eu tô fazendo ultimamente? Tô misturando os dois. Eu coloco uma colher do Keratom da Kert, com meia colher do Color Intense da Salsicamura, duas colheres de creme branco, qualquer um desses que eu falei pra vocês. Misturo, passo no cabelo, fica legal, fica, reaviva a cor, não preciso ficar me preocupando tanto com isso. Tem resenha dele no blog, está aqui embaixo também. Oi gente, olha o Mingau aqui de novo. Ele tá tenso aqui porque aqui é meu banheiro. Ele sabe que toda vez que ele vem pra cá, ele vai tomar banho, então ele fica com medo. Mas enfim, o Mingau veio dizer que o shampoo que ele usa é esse aqui ó, tá? Shampoo neutro para gatos. Para gatos com pele sensível, o Mingau, tá? Já que a mãe dele veio falar as coisas que ele usa, o Mingau também veio falar o shampoo que ele usa. Tchau gente! Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou muito longo, mas eu não tive como deixar ele mais curto porque vocês viram que eu uso muita coisa. vocês pediram pra falar do que eu uso no meu cabelo, eu fiz. Não tenho culpa, se ficou longo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir diretamente no post do blog que tá esse vídeo que eu vou deixar aqui embaixo o link. Logo o primeiro link vai ser o link do post sobre esse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir lá perguntar. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, inscrevam-se no meu canal e até a próxima. Tchau!